Música 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 Amém 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 Na zamani, kubana na na Oh, chiku zote, chiku zote, chama isha ea Oh, chiku zote, chiku zote, chama isha ea Inua sautiago, ima na zamani Na zamani, kubana na na Pariposita pa ebe na zamani Kubana na na E ciku zote, ciku zote, chama isha ea E ciku zote, ciku zote, chama isha ea La pa xa Oh, oh Em inua sautiago sasa Uela na bicicleta, chama isha ea Inua maoa kubana Mabu dupana pa moye nos Mabu dupana moye wangu neleje keambelezato Mabu dupana moye wangu neleje keambelezato Na zamani ni fanane na wewe bwa Mulan kubana moye wangu neleje keambelezato Mabu dupana moye wangu neleje keambelezato Mabu dupana moye wangu neleje keambelezato Amém. E naona ngungu sabana sinatebea paulipo Hata kama unaumua Pokea uponyaji kwa jina la Yesu Hata kama unaumua Pokea uponyaji kwa jina la Yesu Pokea itadila mwe wako Pokea itadila mwe wako Rapa kata Rapa kata Saka tapa kata pa Igu se Igu se Kini gu sawe Itaku wa salama Igu se Igu se Kini gu sawe Shetaniyata liguse Liguse Mwaba liguse Kini gu sawe Ngu so wakoni waton faute Mwaba liguse Kini gu sawewe Sita haibika Ukiniguse wewe Sita lia machozi Ukiniguse wewe Sita kata tapa Ukiniguse wewe Usro Ukin samua chiyo Inaom ba sasa Ngu se Luguse wewe Inigo sam pauza Usro asi kwa ta chua Ukinogu se Ukinogu se Uindengo se Ambiebwana Uindengo se O que ninguçã eu é Que a crua está na mão O que ninguçã eu é Que a crua está na mão O que ninguçã eu é Que a crua está na mão O que ninguçã eu é O que ninguçã eu é Que a crua está na mão Família yagu Usa wanagu Ukiwagusa wewe Watakuwa salamu Usa nchiangu ya Tanzania Usa wa imbaji wa Tanzania Ukiwagusa wewe Harapapapapa O que ninguçã eu é 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 Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Hio guvina pita kwenha neguia Hio guvina pita kwenha kito chaco Hio guvina pita kila ne Hio guvina kukusa Hio guvina kukomba Popoto liposikiliwa Popoto liposikiliwa Kwenha masimo Kwenha masimo Popoto liposikiliwa Unatoka sasa Nina kuboa afya yako Nina kuboa elimu yako Nina kuboa uduma yako Nina kuboa kipa wachako Rapa katape Amém 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 Nuns Senhor que não dou Senhor do Sul Eu tenho uma vez Eu tenho uma vez Oh my God, my Father Quile na jojua O meu amri Vida clave Rapa, shaka, tapa Unaweza, Yote Unaweza, Yote Yote, Yote Yote, Yote Magumu, magumu, Yote Magumu, Yote Yade, Yoshindi, cada Yote Yashua, Yose, cada Yote Yote, unaweza Unaweza, Yote Amém